Oi gente, tínhamos a programação de ir para o Magic Kingdom, mas tá muito tarde. E agora? Como é que faz pra entrar? E aí decidimos trocar. Amanhã a gente vai no parque e hoje a gente vai fazer as coisas que a gente tinha pra fazer amanhã. Então, viemos aqui conhecer o condomínio que a gente ainda não veio aqui. Tem uma piscina gigantesca aqui. E entramos com esse solzinho, né Miguel? Ai, que delícia! E mais uma aqui, acho que essa daqui é quente. Ah, essa daqui é quentinha, amor. Miguel não resistiu. Aí, põe a ovinha lá. Ai, como é bom ser criança, né? E aí a nossa casinha é bem ali, ó. E é bem pertinho. Miguel dormiu aí e pensamos, vamos no Outlet e depois a gente vai no Gilson's almoçar. Porque daí ele almoça junto com a gente, né amor? É, é do ladinho aqui, na frente. É bem do ladinho, a gente tá até de a pé. A gente entrou no Outlet e o Miguel acordou. A gente pensou, ah, vamos de a pé então. Tá um dia tão gostoso hoje. E olha aqui, olha o lago que tem aqui. Olha só. Miguel do céu, você não sabe o que tem ali na frente. Miguel, três patos. Ai, que lindinhos. Olha os patinhos. Ai, 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 ai. Que lindo. Ai, 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 ai. Tchau, patos. Tchau, patos. Tchau, patos. Ah, você está gravando um filme? Ah, euno. Ah, eu vei rostei para você. Tchau, pato. Tá quente? Vamos lá papar agora Olha o papar do Miguel, que delícia Acabamos de sair do Gilson Estamos indo lá na Macro Baby Ver algumas coisinhas pro Miguel Gente, Macro Baby tem de tudo Da última vez que eu fui, vocês lembram, né? A gente fez a festa Eu tô pensando em comprar mais assim Coisas pro quartinho do Miguel Como manta Aí eu queria pegar a parte de alimentação também do Miguel O pratinho, o garfo Essas coisinhas assim Então vamos ver Vou mostrar tantinho pra vocês Parece filme, ó Olha aí que lindo Muito lindo Fala onde que a gente tá Olha, gente, o ônibus E eu tava dormindo Por isso que eu não gravei antes pra vocês A gente já tá aqui Olhando tudo e pirando nessa loja, gente E os preços são super acessíveis Olha só R$9,99 Eu quero ver o preço dessa de carrinho aqui atrás R$7,99 Olha quanta manta tem aqui Olha esse daqui pra bebezinho, ó Quando nasce Olha o kitzinho do Snoop, Miguel O abajur do Snoop Ai, tudo muito fofinho aqui Olha a de dinossauro Quanto tá? R$15,99 Mostra o que eu peguei pro Miguel A de bichinhos Vai combinar com o papel de parede dele, ó Essa aqui R$6,99 R$6,99 Você vai segurar ele? Essa loja é gigantesca Ai, olha essa luminária, amor Ai, tá com tudo É uma mochina da orelha Olá, tudo bem? Ai, meu Deus Você gostou? Gente, a moça acabou me perguntar Vocês estão gravinhas De novo, amor? Sabe o que o Osmar falou? Ainda não Ainda não Lógico É lógico Ainda não É que vocês ficam falando que só eu quero Ah, o Osmar não quer, não quer, não quer Mas no fundinho ele quer Mas eu quero A verdade é que você falou assim, misericórdia Não, eu quero Mas não agora Cheguei, procurei uma mantinha pra colocar em cima do Miguel Que não tava dormindo Sabe quanto é esse, amor? R$2,99 Eu vi R$2,99 Olha que coisa mais linda Esse roupão O Miguel ama ficar de roupão Da última vez eu levei o do Mickey R$6,99 E esse daqui é quentinho Agora pro inverno Tô na dúvida Se eu levo Ele gostou da bolinha A bolinha reflete estrelinha Rostinho E é R$22 E aí tem a abelha O elefante Eu acho que o elefante vai combinar mais com o quarto dele Só que esse daqui é mais pra bebezinho Mas vai ser legal no quarto dele Porque vai refletir muito Olha só Filho, qual que é mais bonito? Esse ou esse? Esse Esse? Então vamos levar esse Olha a infinidade de berço Cadeirinhas Ah, igual a do Miguel Olha aqui Esse é de pôr na cadeira Vêbê E olha só o preço R$99,00 Achei Olha a situação Vamos pegar o M Isso que acontece Quando tiver uma problema Isso porque o Miguel Já é grande As cadeiras de balança São as melhores daqui, né? Não 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 Olha de gêmeos Viu amor Se a gente tiver gêmeos Eu não sabia que tinha assim de gêmeos Sabe por quê? Porque eu achei que gêmeos A gente colocava um viradinho pra cá E um viradinho pra cá Porque eles nascem pequenininho, né? Isso aqui é muito legal Aí ali Na parte que tem cadeirinhas de carro Tem adesivos Todos os tipos de adesivos Pra pôr no carro Ventiladorzinho Pra pôr no carrinho do bebê Que legal isso aqui É um produtor solar Fator 50 Ele vem individual Tá vendo, ó Pra levar pra parque Levar pra escola E eu fiquei sabendo hoje Pelo doutor Rafael Que O namorado da Tatá Eles estão aqui também É Mineral Então a criança De seis meses Até a puberdade Só pode usar Procurador solar Mineral 7,99 7,99 Ele é fantástico E ele também disse Vou falar o que ele falou Ele olhou a forma Esse aqui Que é o creme Antistria Não só na gravidez É bom pra ser usado Como no dia a dia Porque ele é muito hidratante Esse aqui, ó Que é pro seio Tá? Ah, é um diferente do outro É um pro seio e um em pro corpo E essa daqui é a linha Essa é a linha Baby Jolie Que é exclusiva Exclusiva da Macro Baby É A gente tem esse perfume aqui O Le Bebê Que é fantástico É um perfume que tá Assim, todo mundo Quer usar esse perfume Pra beber tem que ser Uma coisa mais especial, né? Exatamente Não pode ter álcool, né? Só que você sabe Que ele tá sendo sucesso Até as adolescentes Querendo É porque ele é muito tiroso Ele é muito gostoso mesmo Aí a gente tem a linha De shampoo Condicionador Tem esse shampoo aqui Que é o Fon Que é aquele bem Fofinho mesmo, sabe? Que parece uma... Ó, tá vendo? Que sai em espuminha Que é próprio pra Pra beber recém-nascido Tipo, quase some na mão, ó Tem o shampoo e condicionador Também é uma linha Muito legal, ó A Baby Jolie Muito legal mesmo Vou pegar um pro Miguel E um cheirinho Ah, se você for levar no perfume Leva o perfume O perfume é bom demais Você não cheirou o perfume? A hora que você cheirar o perfume Você vai querer levar pro Miguel Olha aqui, ó Não, fala isso Tem que levar, não tem? Leva o perfume pro Miguel Não tem o costume De passar perfume nele Não tinha Não tinha, Abito Agora você terá Porque a primeira pessoa Que pegar ele Nossa, que menino cheiroso Eu vou levar Esse daqui Leva sim A Primopassi também É uma linha exclusiva Da Macrobaby, tá? A Primopassi Eles são produtos Muito legais E o custo Acaba sendo um pouco Mais barato Mas assim A qualidade é incrível A Primopassi Tem um produto Esse repelente Ultrassônico O que que acontece? A criança Até seis meses de idade Não pode passar Repelente Então esse aqui Esse repelente Ele é ultrassônico Esse aqui Você coloca na roupinha Do bebê Coloca no carrinho E ele funciona muito E uma outra coisa Muito legal Que é aquela coisa Que a gente fala assim Como que ninguém Inventou isso antes É uma pomada De troca de fralda De assadura E spray Fantástico, né? Prime, mão tá suja Ai, não tá suja Ai, lavar a mão depois Melegar E ele tem uma quantidade De óxido de zinco Que o doutor Rafael Falou que é perfeita Porque ele tem Dezesseis por cento De óxido de zinco Falou que protege bastante Pode colocar Desde recém-nascido Protetor de seio Tem o serilizador De micro-ondas Tem toda a linha Tem toda a linha Muito legal Os babadores De silicone, né? Tô de chupeta Agora a gente tá Com um lançamento Olha que legal Isso aqui é uma bolsa Que vira um bercinho Nossa Olha que legal Você pode pôr tudo A fralda Coloca tudo Tem todas as divisórias E ele vira um bercinho Não é perfeito? Pensa até alguns meses Você vai pra um parque Vai pra qualquer lugar Vai pra casa de alguém Aqui nós temos também Os produtos pra limpar Bichinho de pelúcia Pra limpar Pra higienizar o carrinho Pra colocar na roda Do carrinho Pra lubrificar Isso eu acho muito legal Pra colocar no carro Pra organizar a bagunça Do carro Quanto pro carrinho Ele cabe em todos os carrinhos É muito legal A gente tem uma bolsa Aqui da Prima Pass É aquela que mostrou Esses dias No story dela Que é uma bolsa Que vem Olha só Aqui o espaço Pra colocar o lencinho Umedecido Cheio de muitas Muitas divisórias Aqui ó Tem um espaço enorme Venho pra você Colocar aqui na lateral Já o tamanho certinho Aqui é térmico Tá vendo? Pra você colocar madeira Colocar fritinha Colocar as coisas todas Toda reforçada Você pode colocar no carrinho Você pode colocar ela Encaixar ela no carrinho Muito bem estudado Planejado pra tudo Tá vendo? Você coloca aqui Se tiver outra parte Do carrinho aqui Você encaixa aqui Tem várias Na Prima Pass Na Prima Pass Essa aqui também é lançamento Uma pra quem tem mais bebezinho Apesar da mochila Cabeu bastante coisa também São muito legais Elas são todas muito pensadas Todas desenhadas Pra facilitar a vida da mãe Pra você já Olha aqui Todas tem Tá vendo? Térmico E ela é exclusiva da Macro Baby Só aqui na Macro Baby E tem também a boneca Da Prima Pass Que é uma boneca Tudo bem que seu mundo é azul Que é a Me Too É uma boneca Que tá fazendo sucesso No mundo inteiro Porque o pessoal Tá voltando com aquela coisa Lúdica Da boneca de pano Então ela tá fazendo Muito sucesso Na Europa Só que aqui nos Estados Unidos O único lugar que vende A Me Too É na Macro Baby Porque ela também É a Prima Pass Tem os direitos dela Aqui nos Estados Unidos Só vende aqui E no Brasil Ela custa Acho que 160 reais Alguma coisa assim E aqui Olha quanto ela custa 14,99 14,99 Fofa Pequenininha Fofa, né? Então, olha essa linha De carrinhos Que legal Não tem peças Que soltam Sabe? Eles tem um controle Também Tipo assim Meu primeiro controle remoto Sabe? Uma graça, né? Você aperta uma vez Você aperta e ele anda Essas são as novidades Da Prima Pass Gente, tava aqui Conversando com a Renata E ela tava falando Que às vezes as pessoas Têm a ideia Que a loja é mais cara Vamos lá, loja brasileira A Macro Baby é cara Mentira Mentira, mentira, mentira A Macro Baby não é mais cara Primeiro que a Macro Baby É uma loja São 6 mil metros quadrados Mais de 45 mil produtos Então a gente, por exemplo A gente tem carrinho A gente tem todos os tipos De carrinho A gente tem chupeta Tem todos os tipos De chupeta E a gente faz uma coisa Que chama Price Match O que? Match Price É americano É... A gente lhe para o preço Então, por exemplo Você viu o preço Numa outra loja Por exemplo, um produto Cole Calme Que é um produto Muito procurado Mais barato em outra loja Que seja da... Né? Do segmento de bebês A gente faz o mesmo preço E ainda dá 5% de desconto Nessa diferença Na diferença de preço De uma loja pra outra As funcionárias aqui Todas falam português São todas muito bem treinadas Pra gente ensinar como abre Como fecha o carrinho O que que usa O que que não usa Qual é a sua necessidade Exatamente Elas tem... Elas sabem tudo Entendeu? Então você chega aqui Por exemplo, a Camila Camila Oi Sabe tudo Por exemplo, abre o carrinho Fecha o carrinho E faz assim E faz assim Não Quando escolhe calme Que precisa Eu convido todo mundo A vir a Macrobaby Vem na Macrobaby Conhecer A gente tem um Wi-Fi maravilhoso Maravilhoso Aí você fala Deixa eu ver se na outra loja Tá mais barata Ficou mais barato Né? Fora que a gente também tem Tem cupom de desconto No nosso site Vários lugares Então vem pra cá Conhecer a Macrobaby Que você vai ficar de queijo caído Se você não conhece Vem que conhecer E você tá comprando aí? Ficou mais Hã? Chegamos aqui na casa E eu vou mostrar tudo pra vocês O que a gente comprou lá na Macrobaby Essa mantinha aqui Peguei pra pôr na cama do Miguel Vai combinar com o quartinho dele Essa daqui foi R$6,99 Olha só o tamanho dessa manta Menos de R$30 Peguei essa E essa daqui, ó Que eu mostrei pra vocês lá na loja Essa daqui foi R$2,99 E é uma cobertinha daquela Do tecidinho bem macio, sabe? E aí de bichinhos também Peguei esse roupão Da última vez que a gente veio A gente levou um do Mickey E ele anda Desfila com esse roupão Pra cima e pra baixo E esse daqui é mais fofinho Olha só o tecido de dentro E ele foi R$6,99 também E aí peguei cuequinhas pro Miguel Vem três cuequinhas do Mickey Olha só E uma toalha Tinha toalha do hipopótamo O Osmar escolheu essa daqui De toquinha E esse elefantinho aqui Que eu mostrei pra vocês Ele é tão lindo Eu abri pro Miguel ver Ele acende luzinhas com estrelinhas Olha Ele é coloridinho aqui de bolinha também Que vai combinar com a mantinha colorida Que eu peguei pra ele Daí tem o azul Tem o vermelho E tem o verde O Miguel já quer Então R$24,98 Peguei essa letrinha também Que vocês viram Eu não sei se eu peguei um W Mas Vai ficar como M No quartinho dele R$99,00 Dá mais ou menos Uns R$13,50 É uma letra de madeira Era a única cor que tinha E essa letrinha era R$7,99 Tava por um Dolinha E também esse álbum aqui O Miguel não tem nenhum álbum De fotos Eu quero muito Ter um álbum Pra deixar no quartinho dele Ele ver as fotos E esse foi R$3,99 Tava numa sessão de promoção Lá da loja Lembra que eu falei pra vocês Que lá dentro tinha de tudo? Olha isso A gente pegou Esse saco Pra gente colocar as coisas dentro E aí é só sugar aqui Que ele fica bem fininho Pra gente conseguir levar pra casa E aí de colherzinha Peguei Essa daqui de monstrinho E também peguei o potinho dele Esse daqui foi R$3,98 E o garfinho com a colherzinha Foi R$3,99 E eu acho que o Miguel vai gostar É bem divertidinho Esse daqui da Skip Hope O garfinho E a colherzinha E ele tinha da girafinha Daí dessa vez eu peguei De cachorrinho Pode ir no micro-ondas É BPA free A gente usa muito em casa Aí de garrafinha Peguei essa daqui maior Que eu nunca tinha visto Essa maior zona assim Também de cachorrinho Foi R$9,99 Ela era R$14,99 Peguei essa outra também Eu acho que ela é um copinho Ela não chega a ser uma garrafinha Porque aqui na ponta Ela tem esse furinho Que é parecido com o pão Olha o carro Esse daqui foi R$4,99 E eu peguei esse daqui Porque ele é térmico Também da última vez Eu queria muito pegar esse daqui E eu me arrependi de não ter pego Que é esse pratinho diferente Olha Um ursinho E ele foi R$12,99 Um monstrinho Mostra lá pra todo mundo O monstrinho Oi E aí a gente ganhou Alguns produtos Da Primo Pass Como vocês viram A Renata falando É uma marca exclusiva Da Macro Baby E aí eu ganhei Essa mochila Que ela mostrou pra vocês No vídeo E eu tenho certeza Que a gente vai usar Muito, muito E sempre que a gente viaja A gente carrega muita coisa Dentro da mochila Então às vezes A gente tem que estar com duas Olha, cadê? Não é o M Não é o W É o M É o M M de M? É a mamãe Isso E gente Eles pensam em cada detalhe É incrível No carrinho Desse pro Miguel Mas não tá aqui pra mostrar Porque o Miguel Já pegou pra brincar Esse porta coisas De colocar no carro No nosso carro Sempre tem muito Brinquedo do Miguel E garrafinho de água Lencinho Fralda Sempre tá dentro do carro O perfuminho Você tá rindo? Ele tá querendo Gravar vídeo junto Calma Vamos ver Vamos abrir o perfuminho Pra você cheirar Olha que linda A embalagenzinha Cheira Olha que delicadeza Até na tampinha Tem strass O shampoo A loção E o condicionador Ai gente É muito cheirosinho Né Miguel? Muito bom Você vai usar bastante Esse pratinho Da última vez A gente também levou um E a gente tá usando Até hoje Né Miguel? A colherzinha O garfinho É muito bom Pra dar comida E aí fica aqui ó Grudadinho O preço é R$6,99 E esse produto aqui Gente Que é uma pomada Em spray Uma pomada De assadura Em spray E esse repelente Que ela mostrou pra gente Também Que ele é ultrassônico Olha só É um bichinho Aí você deixa no carrinho E os produtos de estria Pro seio E pra barriga É de pôr a pepeta Mas você não chupa a pepeta Então é isso Essas foram nossas comprinhas Um beijo Comenta aqui embaixo Quais produtos Vocês usam Ou quais vocês não conheciam Também Como eu Esse daqui Do repelente Gente Olha Né Miguel? Um beijo E até amanhã Dá tchau 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 Tchau